Células F Lincor 43 pra te deixar soltinha Daquela que odeia o ex e diz que é toda minha Eu nem vou perguntar a cor, cê tá sem calcinha E se me ver com outra, a primeira perder a linha Lincor 43 pra te deixar soltinha Daquela que odeia o ex e diz que é toda minha Eu nem vou perguntar a cor, cê tá sem calcinha E se me ver com outra, a primeira perder a linha Mandou mensagem, disse que quer me dar hoje Igual Neymar, vou atrás das verificadas Ontem eu vi você lá na capa da voa guia E hoje tá sem roupa dentro da minha casa E ela me perguntou se eu poderia bolar um câncio Enquanto ela rebola, me controla e faz um turn Dinheiro é importante Mas nós age como se não fosse Eu acho que o pai dela nunca viu um pretão Nós com o cabelo cacheado e crespo Eu sou desse jeito Ela me viu com outra na rua, me mandou um texto Escreveu umas coisas tipo, sem contexto E ontem mesmo ela me ligou Querido sei Pego meu copo, jogo na mão dela Me aproximando, dançando com ela Depois do baile nós dois pra minha casa E a amiga dela tá segurando vela Jogo de um lado pro outro Tô brincando mesmo, dou tapa forte, o que que tem? Ela me pede, tá virando o olho E até o vizinho tá escutando também Pra minha surpresa ela é bem safada É mó cara de santa, baby, cê finge bem Nem parece aquela garota que tava no baile dançando quando eu te chamei Puxa o cabelo, parece briga Mano, eu tô por baixo, ela tá por cima Isso é golpe baixo, cinco da matina Dica, não esculacho, eu prometo não vou subestimar Licor 43 pra te deixar soltinha Daquela que odeia o Waze e diz que é toda minha Eu nem vou perguntar a cor, cê tá sem calcinha E se me ver com outra, a primeira a perder a linha Licor 43 pra te deixar soltinha Daquela que odeia o Waze e diz que é toda minha Eu nem vou perguntar a cor, cê tá sem calcinha E se me ver com outra, a primeira a perder a linha Foda E se me ver com outra, a primeira a perder a linha E se me ver com outra, a primeira a perder a linha E se me ver com outra, a primeira a perder a linha E se me ver com outra, a primeira a perder a linha